E ao programa de rádio A Voz do Brasil, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anunciou a construção em Manaus, no Amazonas, do primeiro centro de atendimento integrado para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O primeiro estado a aderir a esse pacto foi o Amazonas. Eu estive agora lá recentemente e lá vai ser construído o primeiro centro integrado de proteção à criança. É como se fosse a casa da mulher brasileira, mas para a criança. No mesmo espaço, a criança vai receber assistência na área de saúde, na assistência social, a defensoria pública, a delegacia especializada da criança. E lá a gente vai ter a escuta que a gente fala protegida e especializada. Evitar a revitimização, que a criança fique várias vezes repetindo aquela situação que pode gerar traumas para a vida toda.